O governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, tem o processo de impeachment julgado neste momento na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão de julgamento começou por volta das nove da manhã e foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo Rosler. Moisés é acusado de crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores no valor de 33 milhões de reais sem licitação. Desses, só 50 chegaram ao Estado e apenas 11 estão em funcionamento. Dois deputados tentaram adiar o julgamento, inclusive com pedido no Supremo Tribunal Federal, que foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Compreendo que o presidente queira um julgamento ágil e sério, porém, para encontrarmos a justiça, também não podemos atropelar o devido processo legal. Advogado e bombeiro Carlos Moisés não tinha trajetória política até ser eleito governador pelo PSL, com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas, logo que assumiu, se afastou do bolsonarismo e perdeu força na Assembleia Legislativa. Ele está afastado do cargo desde o final do mês de março, quando a vice-governadora Daniela Reiner passou a comandar o Estado. Essa é a segunda vez que o chefe do executivo catarinense vira réu em apenas seis meses. No processo anterior, ele foi absolvido. Além da Assembleia, Carlos Moisés também enfrenta um julgamento no Ministério Público de Santa Catarina, que discute o arquivamento da investigação contra o governador pela compra dos respiradores. Ele teve a sua oportunidade com relação ao início da pandemia, começou literalmente a tratar a pandemia de forma séria e rigorosa, inclusive fez um afastamento com o discurso do presidente, e de repente, e eu digo de repente não é de repente, uma gestão sem plano de governo acaba cedendo as pressões. E é onde me parece que nessa gestão de Moisés ele se perdeu. Nesse momento, é preciso aguardar a conclusão do julgamento do Conselho do Ministério Público para que a gente não tenha decisões conflitantes. Para que Moisés seja definitivamente afastado do cargo, é preciso que pelo menos sete dos dez membros da comissão da Assembleia votem a favor do impeachment. Se isso acontecer, Daniela Reiner assume o governo de forma definitiva até 2023.